Voltamos aqui mais um pedaço de Lessa, aqui gente, aqui a praia principal de Lessa O filme é aqui, vem aqui, olha, não sei se vai dar pra ver, quando o mar tá muito agitado Passa aquele, isso ali tudo ó, aquele negócio ali, passa tudinho E hoje não tá muito agitado e já tá quase chegando E estamos aqui na praia principal de Lessa, é praia de Lessa mesmo, de Palmeiras Vou mostrar um pouquinho pra vocês já, essa maria aqui molhada não vai dar certo Vamos lá E aqui, caramba olha o mar E aqui tem as famosas piscinas de Lessa Que é no meio, é bom isso no verão né As piscinas de... o pessoal paga né, pra entrar Mas as piscinas aqui que o pessoal entra Fica de frente pro mar Começou a chover Mas eu só vou mostrar aqui Olha aquilo ali, meu povo O mar ali tá perigoso E tem pra alugar, Davi Davi, eu acho que é pra alugar, ó Vamos ver aqui Olha, pra alugar o patinete Seis euros, ó Seis euros em uma hora Dez euros em duas horas Vinte e cinco euros em vinte e quatro horas Que legal, ó E aqui é Lessa Olha o mar daqui, caramba Que que é isso Eu falo que de povo é perigoso Olha o mar disso aqui Olha o mar disso aqui Que que é isso E ali já as piscinas Vem comigo, Brasil Olha que bonitinho, Lessa Olha isso dali Não, tem que chegar ali perto Tem que chegar ali perto Pra ver como é que Como é que esse mar tá revolto Pera aí Vou delegar um pouquinho Depois eu volto lá mais perto Tchau Tchau Tchau